Está liberando emendas, vai provavelmente liberar tudo que tem de restos a pagar de anos anteriores e comprometer tudo que existe no orçamento para emendas este ano. Acontece, Patrick, que é um ano de bastante restrição orçamentária. Começa a vigorar a PEC do Teto, que tem que levar em consideração a inflação medida no ano anterior. Para esse ano tudo bem, que a inflação ainda estava alta, mas o ano que vem a previsão é que a inflação não passe de 3%. E a gente vai ter um aumento só em despesas obrigatórias, INSS, aposentadorias, benefícios para, por exemplo, seguro-desemprego e outros, que já ultrapassa os 7%. Então aí você já tem um orçamento menor que o deste ano em pleno ano eleitoral. Um governo que não consegue nem cumprir repasse de verba para a Polícia Federal emitir passaporte e agora a gente hoje tem o problema da Polícia Federal rodoviária, que está fechando postos, com menos veículos. Então é um governo que está gastando para se manter, para manter o pescoço do presidente, empenhando tudo em emendas que poderiam ser seguradas sem prejuízo de nenhum programa importante, deixando de repassar dinheiro para programas importantes e com a iminência aí de não cumprir nem a sua meta fiscal e nem o teto, e nem fazer cumprir a lei, agora é uma lei, do teto de gastos. Então até essa história de que o Temer estava pondo as contas em ordem, está indo para as cucuias diante da crise política.